DJ L2 Esses putos falam, falam, mas não fazem Ah porque não sabes rimar, ah porque não sabes criar Mas por que? Difícil que? Difícil que? Difícil que? Difícil que? Não gostei, não gostei, não gostei Das coi verdes se pica no olho Das coi verdes se pica no olho Toca DJ, toca Toca DJ, toca Toca DJ, toca Toca DJ, toca Isso é o que DJ, isso é o que? Isso é o que DJ, isso é o que? Tá te doendo Se comporta, se comporta, se comporta Cuidado, cuidado, cuidado Ok, 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 ok Resumindo e concluindo Tchê, não se meta comigo Tchê, se meter comigo Tchê, é se meter com fogo Yeah Mas por que? Difícil que? Difícil que porra, não gostei porra Não gostei, não gostei Total, total grandeza